Tem a tela aqui pra gente conferir, ó. Fogão! Joga contra o Grêmio, não é fácil. As últimas duas vezes você disse que o Botafogo ia ganhar na rodada, foi um empate. Empatou, mas foi um empate contra o Palmeiras e um empate contra o Sport fora de casa. Mas aí você não pode descerar nem com empate. Tem que ganhar. Não, aí ganha o Grêmio, lógico. Nem empate dá. Segunda-feira a gente conversa. Tem Botafogo e Grêmio no sábado, amanhã, 4 da tarde, aí no domingo os outros jogos. Atlético Mineiro e Corinthians, Paraná Esporte, Bahia e Atlético Paranaense. Tem encontro de tricolores do Maracanã, Fluminense e São Paulo. Virando a página a gente vai encontrar o Ceará e Flamengo, 4 da tarde, na Arena Castelão. Esse jogo tem transmissão na tribuna Band News FM. Tem Palmeiras e Chape, Inter e Cruzeiro. Além de América Mineiro e Vitória na segunda-feira. E outro jogo também na segunda, às 8 horas, tem Santos e Vasco. Eu acho que esse Santos e Vasco é adiado. Porque o Santos joga pela Libertadores. Ah, é verdade. Esse jogo foi pra depois da Copa do Mundo. Verdade, é verdade. Esse jogo foi adiado. Aliás... É porque a CBF é genial. O mundo sabia que o Vasco jogava na quinta-feira na Libertadores, como jogou ontem contra o Racing. O mundo também sabia que o Santos jogava na terça-feira pela Libertadores. A CBF não marcou o data, botou o jogo na segunda-feira. Teve que ser adiado. É, e outro detalhe. O jogo do Ceará contra o América Mineiro, que seria no domingo, foi pra segunda-feira, às 8 da noite também. O jogo contra o América Mineiro, tá? Jogando em casa. Jogando em casa. Jogando em casa. Deixe ele seu? Oobilístico. É, o jogo contra o L覺得ma.